Olá, boa tarde. Vamos atualizar a partir de agora as informações do governo federal. Aqui no Palácio do Planalto está agendado, está na agenda do presidente Jair Bolsonaro para agora às quatro e meia da tarde, a visita do ministro dos negócios estrangeiros e cooperação internacional dos Emirados Árabes Unidos, o sheik Abdullah bin Zayed Al-Nayan. O chanceler está em visita oficial ao Brasil e já se reuniu mais cedo com os ministros do turismo, Marcelo Álvaro Antônio e também das relações exteriores, Ernesto Araújo, lá no Palácio do Itamaraty, onde assinaram acordos de cooperação na área de turismo nesse setor, visando inclusive ampliar os investimentos entre os dois países e também o fluxo de viagens. Ainda sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro, ele já recebeu no início da tarde aqui no Palácio do Planalto o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, João Batista Pereira e os ministros Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, Fernando Azevedo, da Defesa, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, André Luiz de Almeida, advogado-geral da União e também Carlos Massa Ratinho Jr., que é governador do estado do Paraná. E hoje, pela manhã, o governo realizou o leilão de 12 terminais aeroportuários para concessão desses terminais aeroportuários. Os lances arremataram os três blocos ofertados, no total de R$ 2,3 bilhões. Esse número supera a expectativa de arrecadação do governo, que era de aproximadamente R$ 2 bilhões. Esse leilão, realizado na sede da Bolsa de Valores de São Paulo, foi a quinta rodada de concessões de aeroportos do Plano de Parcerias de Investimentos, o PPI, do governo federal. Ao final do leilão, o ministro da Infraestrutura, Tarciso Freitas, lhe concedeu uma entrevista coletiva e avisou que o governo vai exigir o cumprimento integral dos contratos fechados hoje. Vamos ouvi-lo. Da nossa parte, o que vai ser exigido? O cumprimento absoluto integral dos contratos. Então, a gente vai fazer com que a regulação prevaleça, com que a regulação seja corretamente exercida, que os contratos sejam cumpridos, até para manter uma trajetória que nós estamos trilhando de respeito ao contrato. Então, nós vamos atuar junto às empresas para que os contratos sejam cumpridos. O ministro também comentou sobre o novo modelo de leilões do governo e sobre o ágil, conquistado em algumas licitações. O ágil demonstra realmente confiança do mercado e possibilidade de que mais movimentos vão acontecer daquilo que está planejado no nosso estudo de viabilidade técnica e econômica ambiental. Então, há um potencial de negócio ainda maior. Com relação à modelagem, eu acho que foi muito acertado e a gente tem que capturar os valores no leilão mesmo. O mercado, a livre concorrência, dá essas boas surpresas para nós. Ela permite com que as nossas expectativas sejam superadas e os players vão no limite da sua potencialidade para aproveitar o negócio. Eu tenho certeza que o ágil é muito em função do potencial que está sendo enxergado. E aí, a competição traz essas boas surpresas para nós. O presidente Jair Bolsonaro lamentou hoje os ataques a duas mesquitas no sul da Nova Zelândia que deixaram quase 50 mortos e dezenas de feridos. Pelo Twitter, o presidente prestou condolências ao povo neozelandês, às famílias e aos amigos das vítimas. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também comentou o atentado. Vamos ouvi-lo. O nosso profundo pesar e indignação diante do horrível atentado ocorrido na Nova Zelândia. Estamos emitindo uma nota a esse respeito, mas queria aqui pessoalmente dizer que o governo brasileiro expressa o seu pesar e a sua solidariedade às famílias que sofreram essa horrível e inominável perda e me somar também nessa disposição que o ministro mencionou, de usar todas as nossas relações internacionais, nossos relacionamentos, sempre no sentido de contribuir para a paz e a superação de quaisquer situações que possam levar a atentados bárbaros como esse. Rezamos também para que todas as, para que possa haver um conforto para as pessoas que sofreram esse abalo em suas famílias. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você continua com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.